Gente, porque o assunto é sério, inclusive o Fundo das Nações Unidas, a Unicef, emitiu um alerta essa semana, tá no portal T5 inclusive, um alerta para os casos da doença no mundo. O Brasil é o terceiro país que registrou mais casos de sarampo em 2018, com mais de 10 mil ocorrências. O Ministério da Saúde informou que só três estados brasileiros registraram muitos casos da doença, não é o caso da Paraíba, Amazonas, Pará e Roraima, mas às vezes a gente tem que ficar de olho. Pois é, o sarampo é uma doença grave que pode ser extremamente contagiosa. A gente vai saber agora o que os pais e responsáveis devem fazer diante dessa situação no nosso quadro Saúde. A gente está aqui com a médica Priscila Urquiza. Priscila, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. E aí, a gente tem que se preocupar mesmo com essas casos de sarampo que estão surgindo? Claro, né? O sarampo é uma doença viral, né? Aguda, altamente contagiosa, mas que é facilmente prevenida com a imunização, né? A gente sabe que o sistema de imunização do Brasil é reconhecido mundialmente, né? Nós temos as vacinas amplamente distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, esses casos estão surgindo de sarampo e o fato do Brasil estar perdendo o título de país livre de sarampo é por causa da falta de vacinação? Com certeza, por causa da falta da vacina, né? Uma vez que o indivíduo é suscetível, ou seja, uma pessoa que não está imune, entrou em contato com uma pessoa que está infectada e entrou em contato direto com as gotículas de saliva, porque o sarampo é uma doença viral transmitida através de contato direto, através de gotículas, né? Emitidas pela saliva. Então, é tosse? Tosse, o contato, a fala, né? Então, esse contato mais próximo, direto, uma pessoa suscetível, ou seja, uma pessoa mesmo imunocompetente, que tem um sistema imunológico perfeitamente funcionante, se não tem, se não adquiriu a imunidade através de vacina ou não teve a doença, porque é uma doença que tem um caráter benigno, apesar de ser bastante grave, né? Então, ela naturalmente vai ser infectada. E o que pode estar com a não vacinação? Assim, o Brasil veio apresentando em 2015, em 2016, em 2017, zero casos, seja estatisticamente, e nós estávamos em 2016. Tanto que em 2016, a Organização Mundial de Saúde, né, paralisou o Brasil e reconheceu o Brasil como território em que não havia mais erradicado, no caso, o sarampo. Porém, em 2018, a gente teve essa infeliz surpresa. Mais de 10 mil casos aí, que estão deixando os médicos, a comunidade da saúde, né, em alerta, para principalmente pais, crianças, no caso, que até 5 anos de idade têm um sistema imunológico ainda, digamos assim, num processo de maturação, então, são os indivíduos mais suscetíveis e que, assim, alertar, então, a comunidade, os pais, para que promovam, então, a vacinação, né? O calendário está lá, nos postos de saúde estão, a vacinação é gratuita, né? A primeira dose é feita com a tríplice viral aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, através da quadrupla, né? Se eu sou um adulto, não tenho mais o meu cartão de vacina, mas não tenho certeza que tomei essa vacina, qual o procedimento? Pode ser vacinado também. A vacina, ela é composta pelo vírus vivo atenuado, ou seja, existem contraindicações. Então, pacientes que têm uma unidade, sistema imunológico deficiente, por exemplo, pacientes oncológicos que estão fazendo algum tipo de tratamento quimioterápico ou radioterápico, gestantes... Não podem tomar. Pessoas que adoecem fácil, digamos assim, é isso? Indivíduos que são imunodeprimidos, a desnutrição é um caso também que contraindica a vacina. Porém, no caso, pessoas que não tiveram a vacina, não foram vacinadas, ou então pessoas que já tiveram algum, já foram vacinadas previamente, podem tomar o reforço da vacina, distribuída gratuitamente no sistema imunológico de saúde. O sarampo é como outros vírus que tem, se você pega um tipo, aí depois tem uma mutação, outro tipo, e tem isso também? Como é um vírus de RNA, ele realmente tem vários tipos de mutações, mas a vantagem do sarampo é porque ele apenas só tem um tipo antigênico, ou seja, a dose da vacina já é o suficiente. Assim, como tem vários tipos de genótipos, uma das causas, inclusive, que está, digamos assim, justificando, pelo menos tentando justificar os novos surtos, principalmente na região do norte, como você falou, seria até mesmo a crise na Venezuela, porque eles selecionaram um genótipo, que é o genótipo D8, que parece ter sido isolado lá na Venezuela. E como houve essa crise na Venezuela e o Brasil recebeu muitos deslocamentos de venezuelanos, provavelmente tenha havido isso, assim, isso tenha sido uma das causas prováveis. Agora, desproporcionalmente, o acréscimo dos números que apareceram do surto também tem a não cobertura vacinal. A gente está falando aqui que de uns anos para cá, né, o sarampo foi erradicado, mas eu lembro quando eu era criança, na minha infância, eram coisas assim, você teve sarampo, você não vai ter mais. Justamente. Todo mundo tinha que, era como se fosse uma doença que todo mundo uma vez na vida fosse ter e era normal. Mas, realmente, uma vez que você adoece do sarampo, ela é uma doença viral, né, obviamente, que tem um processo benigno, assim, o organismo pode naturalmente, exatamente, melhorar. É como o cachorro, que a gente chama de papeira, né? Catapora. Sim, e uma vez que você melhorou, você adquire a imunidade para sempre. Mas, acontece que, se pegar algum tipo de indivíduo que tem um sistema imunológico comprometido, aí, aí é que vem a gravidade do sarampo, né, pode se tornar uma doença letal, inclusive essa falta da imunidade, né, pessoas desnutridas, pacientes oncológicos que estão em tratamento quimioterápico, pacientes com tuberculose ainda sem tratamento, né, pessoas que têm um sistema de imunidade deficiente, pode, pode, uma vez adquirido o sarampo, manifestar formas graves da doença, que tem um alto potencial de letalidade, então, tem as complicações virais, complicações bacterianas, né, o paciente pode evoluir com encefalite, o paciente pode evoluir com uma pneumonia, pode evoluir com lesões oculares, com hepatites, se for uma gestante, como tem o vírus atenuado, não pode ser vacinado, a gestante, apesar de que não há uma, digamos assim, como a roupa, o potencial de transmissibilidade congênita, causa má, isso, não causa má formações, mas o que é que pode causar no sarampo, uma vez que uma gestante adquiriu, pode ter parto prematuro, baixo crescimento intrauterino, ou seja, realmente tem complicações nesse sentido na gestante, né, entendi. O recado é esse, então, para os pais levarem os filhos para vacinar. Isso, e eu queria que você dissesse, só para quem está em casa, a Paraíba ainda não apresentou nenhum caso. Não. Então, é uma coisa que a gente não precisa todo mundo correr de uma vez só, os postos de saúde, que não está essa loucura toda. Pode ir e organizar direitinho. Se organizar, exatamente. Agora, assim, uma coisa que é interessante de se falar é porque, assim, o sarampo é uma doença viral, então os sintomas são muito inespecíficos. É um sintoma de uma síndrome gripal, porque é que pode, digamos assim, ter um sinal patognomônico, exatamente. Patognomônico na medicina, a gente chama aquilo que diz, realmente, que já decreta o diagnóstico, como está mostrando aí nas imagens, né? Eu estou vendo até dentro da boca. Exatamente, são os sinais de cóplica, né, são as manchas de cóplica, que geralmente eles estão no início, na fase prodrômica. O que é fase prodrômica? Depois do período de incubação, geralmente 10 a 12 dias, o paciente, ele inicia o quadro clínico, que é o quê? Sintomas catarrais, vem febre, vem prostração, vem lacrimejamento, vem a conjuntivite e as manchas de cóplica, que são manchas, a gente chama de enantemas, né, região de mucosa julgal, exatamente, que é bastante característico da doença. Depois é o período de fase exantemática, que é quando aparecem PETECs, as lesões macro-papulares de aspecto descamativo, que a gente chama de exantema morbiliforme, né, que é aquele que é semelhante ao sarampo, né, a tradução. Após essa fase exantemática, que dura em todo de 3 a 5 dias, é o período maior, digamos assim, os sintomas realmente aparecem, eles se exacerbam, a febre realmente fica muito mais alta e o exantema toma conta do corpo todo, ele tem, ele tem, ele tem disseminação descendente, ele começa infarto, depois vem tronco, depois vem membros, depois que vem a fase exantemática, vem a fase descamativa. Uma vez... Exatamente, uma descamação fina. Uma vez que o paciente tenha o sistema imunológico competente, passou da fase descamativa, a febre regride e a gente entra na fase de convalescência, que é quando o paciente adquire a imunidade para o resto da vida. Ou seja, o sarampo tem um caráter, assim, uma evolução benigna, o problema é porque ele deprime o sistema imunológico. Então, pegou uma criança ou um adulto que tem o sistema imunológico naturalmente, assim, em fase de maturação, aí é que está o perigo do sarampo, né? Verdade. Doutora, Priscila, a gente acabou o tempo do programa. Doutora, obrigada, viu? Mas ficou bem claro. Tenho certeza que a galera de casa tirou todas as dúvidas. Vacinação em todos os postos de saúde. Obrigada. Vamos pra cá?